Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre apostos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. O governo federal, por meio da Secretaria das Relações Institucionais, realiza uma rodada de capacitações nos estados para orientar os novos prefeitos sobre as políticas públicas. O objetivo é apresentar os principais programas, ações e linhas de financiamento voltadas às cidades. Pois esses recursos significam a redenção e a salvação dos municípios. Haja vista que com a chegada de novos investimentos nas cidades, significará tanto na melhoria estrutural com as obras e benefícios à nossa população, mas como também propiciará a criação de milhares de postos e empregos. Isso fará com que, além de geração de empregos, teremos geração de impostos, em razão da circulação de dinheiro novo e, consequente, aumento na arrecadação dos cofres municipais e estadual. Portanto, será um efeito cascata, senhor ministro, muitos benefícios ao sumo autogrossense. E são esses municípios, na sua totalidade, que dependem da mão amiga do governo federal. Porque todos passam por momentos difíceis, onde o bolsão de pobreza ainda, infelizmente, é alarmante. O ministro Agnaldo Ribeiro destacou a busca às parcerias e deixou um recado para o prefeito Alcides Bernal. Este governo é um governo que preza pela participação republicana. É um governo que não faz nenhum tipo de preconceito com relação à questão política, mas que, sobretudo, vê cada município, cada cidadão brasileiro. E essa tem sido a tônica que a nossa presidente Dilma tem nos dado, dia a dia, a cada um de seus ministros. Tratar o município, independentemente de cor ou de sigla partidária. Essa tem sido uma prática real deste governo. Segundo, nós temos praticamente uma diretriz que se tornou uma obsessão entre nós, do governo, que é a busca da parceria. E isso está representado aqui com os senhores prefeitos e prefeitas, com o governador do estado. Porque ninguém faz nada sozinho. Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 72 prefeitos estiveram reunidos aqui na Soma Sul, junto com os ministros do governo federal. A presidenta anunciou, no encontro nacional realizado em janeiro, 67 bilhões para serem executados em parceria com as prefeituras de todo o Brasil. Nós já tivemos metade destes recursos selecionados, e agora nós estamos nesta fase, na segunda fase, onde estaremos selecionando projetos de quadras cobertas em escolas com mais de 100 alunos, unidades básicas de saúde, saneamento, pavimentação, inclusive com a novidade anunciada aqui, de poder atender os municípios com menos de 25 mil habitantes, o Minha Casa Minha Vida, máquinas, equipamentos para a manutenção das estradas vicinais. Portanto, há uma gama significativa de projetos. É impossível que pelo menos um ou dois destes programas, as prefeituras de Mato Grosso do Sul, não estejam em condições de acessar. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul